Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui pra mais um vídeo, e o vídeo de hoje, como eu sei que vocês adoram, e eu também adoro, vou trazer o unboxing de todas as minhas comprinhas da Black Friday, tanto do Esquenta quanto da Black, no dia mesmo da Black, porque eu vou falar pra vocês, eu comprei mais no Esquenta do que na própria Black Friday, porque assim, no Esquenta as coisas parece que estavam mais baratas do que no dia mesmo, sabe? Então é isso, gente, vou fazer um unboxing aqui pra vocês, vou fazer primeiro nesse vídeo, vou separar o vídeo em algumas categorias. Nessa daqui vai ser a categoria de comprinhas da Amazon, porque eu comprei tanto na Amazon quanto na Americanas e na Submarino. E já chegaram as coisas da Amazon, não todas, faltam algumas coisas ainda, acho que uns três livros, três, quatro, e da Americanas e da Submarino também, chegaram algumas, mas faltam algumas também. E falta uma outra coisa, gente, eu comprei que vai, ó, mudar um pouco tudo, que vocês vão saber mais futuramente, eu não vou falar agora pra não, né, mas já saibam que vai ter um, o canal vai ter uma etapa nova, com novos cenários, com novos equipamentos, então se preparem que eu comprei algumas coisinhas e vai chegar ainda, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas então é isso, se você já gostou do vídeo, já gostou do tema, que é unboxing, uma luma gritando lá fora, já deixem muito, muito like aí embaixo, compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, que a gente está aos 700 inscritos, né, e ajudem a bater essa meta. E é isso, gente, bora pro vídeo, bora pros unboxings. Eu sei que esse ângulo tá péssimo, pegando a cabeceira da minha cama, a cabeceira da cama da minha irmã, estou toda acabada, porque eu tava montando a árvore de Natal lá na sala, gente, antes de gravar o vídeo eu tava montando a árvore, então relevem um pouco, dei uma ajeitadinha aqui, e vim gravar o vídeo pra vocês, porque eu tô muito ansiosa. Eu já, pra adiantar o vídeo, eu já abri todos, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, a pilha de livros da Amazon. Olha isso daqui, gente, né, parece a minha cara de tanta coisa que tem. Olha isso, foi caindo aqui em cima de mim. Mas, ó, peraí, gente, deixa eu ter que enquadrar aqui pra vocês, mas, ó, a pilha de livros, que foram as continhas da Amazon, eu já, como eu disse pra vocês, eu já abri, ó, vou mostrar, ó, eu já abri o saco pra facilitar o unboxing pro vídeo não ficar muito grande, né, primeiro saco, eu deixei todas as notinhas, viu, gente, então eu não sei o que que é, porque eu já esqueci até de quais livros eu comprei, não sei o que que é, quais são, então eu vou abrir aqui junto com vocês. O primeiro saco é esse daqui, ó, pequenininho, vamos lá. Ah, gente, esse daqui é muito fofinho, chama Coragem, é um, se eu não me engano, é um livro em quadrinhos, então é o primeiro quadrinho que eu compro, assim, porque eu quero mesmo, porque vocês sabem que eu não gosto de quadrinhos, e ele vai falar, né, de algumas emoções, uma garotinha passando por algumas emoções como coragem, ansiedade, essas coisas, então eu achei muito fofinho, e ele tava, gente, pasmem, por cinco reais na Amazon, os que eu souber o preço eu vou deixar passando aqui na tela, mas ele tava por cinco reais na Amazon, deu uma louca nas lojas, e teve alguns livros que ficaram muito baratinhos, e esse daqui foi um deles, então Coragem é o primeiro livro do nosso unboxing, aqui, bem bonitinho, eu também não vou tirar do plástico, gente, porque eu sei que vai demorar mais ainda, se vocês quiserem um vídeo detalhado de algum dos livros que eu mostrar aqui, é só vocês me pedirem nos comentários, ou irem lá no meu TikTok, vou deixar o arroba passando aqui na tela, porque eu tô gravando muita coisa lá no TikTok, muito unboxing, então capaz de eu ter trazido mais detalhado sobre algum livro que você queira lá no TikTok, então me sigam lá, me sigam no meu Instagram também, e me peçam as coisas que eu faço com todo amor e carinho, então, o primeiro livro. Vamos para o segundo, olha gente, não tô derrubando tudo aqui, mas o segundo também é um pacote pequeno, deixa eu contar pra vocês, eu tô com a mania muito fofinha de quando eu comprar um livro, e eu comprar com o tempo, assim, pensando mesmo, eu fazer uma mensagenzinha com alguma frase de algum livro que eu goste, né, que nem esse daqui, eles não mandaram no papelzinho pequenininho, mandaram no grandão, mas quando tá no pequenininho é melhor pra colar na parede e tals, aí esse daqui é uma frase do filme As Vantagens de Ser Invisível, eu coloco o D e o nome do personagem, esse daqui é do Charlie, então eu coloquei The Charlie, e aí ficou muito fofinho, gente, eu tô com essa mania e tô adorando, esse daqui, gente, ele já tinha entrado em promoção antes da Black, só que esgotou muito rápido, e não deu tempo de eu pegar, que é o Welcome to the Night Veil, Veil, do Joseph Fink e Jeffrey Kahnel, esqueci muito a fundo, mas eu achei ele muito interessante, quando eu li a sinopsis e resolvi pegar, ele tava R$10 na Amazon, ele, eu comprei, acho que até antes do Esquenta, mas eu deixei ele aqui junto, pra fazer o unboxing pra vocês, então é isso, Welcome to the Night Veil, vamos para o próximo, pra próxima sacola, essa daqui já é mais grandinha, e nessa daqui, gente, tem um livro que eu já abri, porque na hora que eu vi ele, eu falei, gente, na hora que chegar eu preciso abrir, porque eu quero olhar isso daqui, mas de pertinho, certinho, que eu fiquei indignada, primeiro é, O que há de estranho em mim, da Gale Forman, Gale Forman, esse livro aqui também, gente, tava muito baratinho, ele tava R$4,90, se eu não me engano, tanto na Amazon, quanto na Submarine, na Americanas, e como na Amazon eu tenho frete grátis, né, que eu tenho Amazon Prime, eu resolvi pegar lá, e ele é pequeno até, mas a história parece muito interessante, como ele tava R$4,00, eu resolvi pegar no Esquenta, e o outro que eu falei pra vocês, que eu já abri, porque eu fiquei indignada, foi O Vilarejo, do Rafael Montes, eu botei no saquinho de volta, só por causa do vídeo, mas gente, ele tava na promoção Relâmpago, aí eu falei, ele tava por R$18,00 e pouco, aí eu falei, gente, é um livro do Rafael Montes, eu quero completar minha coleção dele, vou pegar, mas eu não tinha visto quantas páginas ele tinha, então quando ele chegou, e eu vi que era desse tamanho, gente, eu fiquei indignada, eu fiquei muito indignada, porque eu podia ter pegado mais barato, né, eu podia ter esperado, mas não, eu achei que ele era grandão, sabe, um livro de contos maior, mas não, ele é pequenininho, e eu paguei R$18,00 nesse bendito aqui, gente, eu fiquei muito inconformada, muito inconformada, por isso que eu já abri pra folhear dentro, porque eu vi que tem algumas imagens, o próximo também é um grandão, mas eu acho que só tem uma coisinha aqui, vamos abrir, ó, gente, tem alguns que não tem o bilhetinho, porque eu comprei na promoção Relâmpago, então eu não tinha muito tempo de pensar, sabe, ou você pegava, ou você não pegava, então, acabava não dando tempo de eu colocar um bilhetinho, mas tem alguns que eu coloquei, gente, esse livro aqui, senhor, não, na hora que eu vi, eu me apaixonei, é, Outsiders do Stephen King, gente, olha esse livro, que lindo, que maravilhoso, olha, olha essa lombada, gente, eu tô apaixonada nesse livro, ele é bem grandão, se eu não me engano, ele tem umas 400 e poucas páginas, e eu paguei R$28,00 alguma coisa nele, eu podia ter pagado mais barato, mas de, tipo, R$64,00 que ele tava, eu pagar R$28,00, foi bem, bem, foi um desconto bem grande, sabe, como eu fiquei impactada com a história, com a capa e tal, com o estilo do livro, eu resolvi pegar, então, é Outsiders, do Stephen King, estou apaixonada nessa compra aqui. Vamos para a próxima textinha, nessa daqui, temos dois livros, bem grandinhos até, a mensagenzinha veio pequenininha, eu gosto quando ela vem assim, vem a notinha, pequenininha, né, em vez de vir a, vem a nota grandona colada, mas vem essa notinha aqui também, e vem a frasezinha pequenininha assim, que é mais fácil de colocar na parede, eu gosto mais quando vem assim. O primeiro, gente, é uma, uma série de livros que eu resolvi começar, porque eu sei que todo mundo fala dessa, e de uma outra que eu também não li, também não assisti o filme, e eu vi que tava muito baratinho na Amazon, esse daqui, eu comprei o primeiro e o segundo, eu não lembro se esse daqui tava por R$9,90 ou R$14, porque um dos dois eu comprei por R$9,00, e o outro eu comprei por R$14. O primeiro que eu comprei foi Divergente, né, o livro 1 de toda a série, acho que é, eu acho que eu posso chamar de trilogia, eu sei que tem mais um livro que chama 4, né, que vai falar do personagem, mas eu acho que eu posso chamar de trilogia, porque os principais são só 3, então esse daqui é Divergente, se eu não me engano esse daqui que tava por R$9,90, gente, que é o que tem 500 páginas, ele é bem grandinho, ele é menor, mas ele é bem grandinho, e aí eu resolvi dar uma chance, eu também nem sei direito do que que vai se falar essa trilogia, mas eu dei uma chance e acho que vou gostar. Uma coisa mais aventura, com uma pitadinha de romance, né, então é isso, eu comprei o primeiro livro da trilogia Divergente da Verônica Roth, Roth, sei lá como fala o sobrenome da autora. E agora, falando de mais uma trilogia, iniciei outra trilogia, só que esse daqui é o segundo livro, o primeiro vai estar, acho que nas comprinhas da Americanas e da Submarino, porque um eu comprei na Amazon e o outro eu comprei lá. E eu comprei Achados e Perdidos, do Stephen King, do nosso maravilhoso reizinho do suspense, gente, Achados e Perdidos é o livro 2, né, ó, livro 2 da trilogia do Bill Holtz, tá aqui, ó, o livro é branco, gente, aí, é a continuação, né, o primeiro eu sei que é Mr. Mercedes, ele vai falar de um assassino que, acho que mata usando a Mercedes dele, alguma coisa assim, e eu fiquei interessada, né, suspense, eu gosto muito de suspense, dessa coisa, de mistério, achar o assassino e tal, e como eu vi que era uma trilogia, eu falei, ah, vou dar uma chance, Stephen King, gosto bastante, então eu comprei, e ele tava bem baratinho na Amazon também, viu, gente, eu não vou lembrar o preço, mas eu vou deixar na tela pra vocês, Achados e Perdidos, o livro 2, da saga do Stephen King, eu achei ele muito bonito também, e ele é bem grandinho, viu, gente, muito lindo. Vamos lá, a gente só tem mais dois pacotinhos da Amazon, e eu vou abrir aqui com vocês, vamos lá. Comecei a trilogia, esse é o livro 2, Insurgente, da Veronica Huth também, autora do bestseller, Internacional Divergente, a gente tem aqui Insurgente, vou mostrar as duas capas pra vocês, que eu achei muito bonita, Divergente e Insurgente. Achei muito lindo, e ele também é grandinho, viu, gente, não tem 500 páginas que nem esse, mas ele também é bem grandinho, o primeiro e o segundo, lado a lado, o primeiro e o segundo, ele é menorzinho, mas também tava em conta, sabe, e agora só falta pra mim, os dois últimos, né, o Edivergente, Insurgente, falta o Convergente, e o 4, que é um livrozinho de contos, pra eu terminar a minha coleção, e falando em terminar em coleção, esse livro aqui, ele, ó, também veio com a frasezinha, esse daqui eu comprei, pra terminar a minha coleção, do John Green, ele é o último livro do John Green, que faltava pra mim, então eu resolvi pegar, porque ele também tava na promoção na Amazon, se eu não me engano, ele tava 14 reais, 14, 13, por aí, e aí eu resolvi pegar, né, porque só faltava ele pra minha coleção, porque eu não pegaria, né, gente, que é Will Will, do John Green, e do David Levitan, esse livro é muito legal, eu já li, eu sei que o povo não gosta muito, mas eu li e gostei na época, então é o Will Will, ele é muito bonito, gente, eu gosto bastante, ó, Will Will, do John Green, Will David Levitan, é uma história bem legalzinha, eu não lembro muito, mas eu sei que são dois garotos, que chamam Will, Will Grayson, na verdade, né, um é gay, e o outro não, aí o gay se apaixona, se eu não me engano, pelo amigo do que não é gay, e aí eles acabam se conhecendo, e aí tem todo um desenrolar da história, eu não vou lembrar do resto, mas eu sei basicamente disso, e como eu disse pra vocês, quando eu li pela primeira vez, eu gostei bastante, então eu resolvi pegar também pra completar a minha coleção, e eu fiquei muito feliz, gente, só faltava ele, e John Green está completo pra mim, só preciso reler, né, algumas histórias dele, porque foi muito, muito tempo, acho que Cidade de Papel e Quem é Você, Alaska, foram um dos primeiros livros que eu li, né, e que eu comprei também, então preciso reler, porque eu amo muito o John Green. E é isso, gente, todas as minhas comprinhas da Amazon, como eu disse pra vocês, ainda faltam algumas coisas, e tem mais alguns livros pra eu abrir, mas como eu não quero deixar o vídeo muito grande, e quero dar uma separadinha, eu acho que super valeu a pena fazer esse unboxing separado, acho que vocês vão gostar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, todas as minhas comprinhas da Amazon, já é bastante coisa, viu, gente, pro unboxing só, é bastante coisa, olha isso, são quantos livrinhos? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove livrinhos, gente, bastante coisa, acho que eu vou abrir um, ah, tem um da Amazon na caixa, gente, eu vou abrir aquele lá da Amazon na caixa pra mostrar pra vocês, porque aí ficam dez livros de unboxing, peraí que eu vou lá pegar o outro livrinho da Amazon que eu nem vi, gente, vou pegar, já venho mostrar pra vocês, peraí, aqui, gente, eu peguei as minhas comprinhas que vêm na caixa, né, três da Submarino da Americanas, e um da Amazon, vou abrir com vocês aqui, que eu até esqueci, gente, que tinha essa caixa da Amazon, eu vou abrir aqui com vocês, nem lembro qual que é, se eu nem lembrava da existência dele, não imagina se eu vou lembrar qual que é, hum, eu acho que eu sei qual que é, gente, esse daqui também vem com a frasezinha, e esse daqui é também início de uma nova saga de livros, gente, vocês estão vendo que eu dei de começar sagas, né, mas esse daqui também vem com a frasezinha, ó, que eu comprei consciente, que eu pensei muito bem antes de comprar, esse daqui tem uma frasezinha de Crepúsculo, né, do Edward, maravilhoso, gente, eu tô até encabulada com esse daqui, porque lembra que eu falei pra vocês que eu já tinha aberto antes, pra só ver se veio certinho o livro, ele é Fallen, né, o primeiro livro da saga, Fallen, eu resolvi pegar porque eu achei que ia ser interessante, sabe, a capa já me chama atenção e tal, e aí eu resolvi pegar, eu sei que tem filme também, mas o filme não é tão bom quanto o livro, né, eu sei que o povo fala disso, mas eu resolvi pegar, dar uma chance pra Fallen, na hora que eu abri, eu fiquei muito embasbacada com isso, gente, vocês estão vendo? Essa parte aqui, ó, é pura poeira, gente, ó, é poeira, eu fiquei muito chocada, eu até mandei mensagem pra minha amiga fazer assim, amiga, ninguém tá querendo comprar os livros da saga Fallen, que o meu chegou aqui, ó, com poeira, empoeirado, por quê? Porque ninguém quer comprar e ele tá ficando empoeirado lá na estante, vocês acreditam? Eu fiquei muito chocada, gente, mas então é isso, iniciei a minha saga de Fallen, se vocês já leram, deixem aí nos comentários que eu quero muito saber, eu sei que o povo fala bem bom desse livro, e eu resolvi começar, né, não comprei o resto da coleção porque eles ainda estavam bem caros na Black, né, não diminui o preço, então eu só comprei o primeiro porque ele tava baratinho, eu já joguei a caixa no chão, então eu não vou saber eu falar o preço pra vocês, mas se eu não me engano era 14 ou 18, alguma coisa assim, vou deixar passando aí na tela, e é isso, Fallen da Lauren Kate, muito bonito, e agora sim, abri todas as minhas comprinhas da Amazon, galerinha, todas que estão aqui em casa, deixa eu vou, as comprinhas das outras lojas ali pro canto, mas então, é isso, gente, abri todas as minhas comprinhas da Amazon, espero que vocês tenham gostado, foram livros assim, que eu não paguei muito caro, o mais caro daqui, eu acho que de todas as minhas compras, o mais caro foi Outsiders, né, do Stephen King, que tava 28 reais, mas eu não me arrependo, eu achei maravilhoso, e agora sim, gente, a minha pilha de comprinhas da Amazon até agora, que já chegou, e que ainda tem coisa que não chegou, e é isso, 10 comprinhas, como eu falei pra vocês, mas eu ainda vou trazer outro vídeo, abrindo as outras caixinhas, espero muito que vocês tenham gostado do meu unboxing, gente, foi mais rapidinho, porque eu não queria deixar o vídeo muito grande, e porque o meu celular, por incrível que pareça, tá ficando cheio de vídeo já, gente, porque eu tô gravando muita coisa, vocês estão vendo que eu tô bem ativa no TikTok, essas coisas, então eu tô gravando bastante, meu celular tá cheio de vídeo, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do meu unboxing, espero que vocês tenham gostado dos livrinhos que eu comprei nessa Black, tô super ansiosa pra ler, e super ansiosa pra coisa que eu comprei chegar pra eu poder ajeitar aqui no quarto, tudo certinho, colocar esses livros aqui, porque, gente, a minha estante não cabe mais nada, não cabe mais nada, mas então é isso, gente, chega de enrolar, chega de mudar de assunto aqui, espero que vocês tenham gostado do meu unboxing, foi um unboxing mais rapidinho, sem muitos detalhes, pra não deixar chato, sabe, vai ser mais rapidinho mesmo, espero que vocês tenham gostado dos livros que eu comprei, se vocês comparam algum desses livros, deixem aí nos comentários que eu vou querer muito, muito saber, se vocês querem também um vídeo detalhado de algum dos livros que eu comprei, digam aí que eu vou fazer muito feliz, adoro atender os pedidos de vocês, então é isso, deixa eu ver qual dessa pilha foi a comprinha que eu mais gostei, olha, gente, vou falar pra vocês, o que eu tava mais ansiosa pra chegar mesmo, acho que foi Fallen, porque eu já tava namorando ele há muito tempo, então eu acho que dessa pilha de livros, ele é o meu mais aguardado da vez, Fallen e acho que Achados e Perdidos, eu também tava querendo bastante, o Will Will, nossa, o Will Will tava querendo muito, muito, muito like aí embaixo se vocês gostaram do vídeo, compartilhem o vídeo, o canal com os amigos que a gente está rumo aos 700 inscritos, e vocês me ajudam muito compartilhando, pra gente alcançar mais pessoas e as pessoas reconhecerem mais os vídeos, gostarem mais dessas resenhas e tal, os que eu tô voltando, né, um beijão e até o próximo unboxing, porque tem muita coisa pra chegar ainda, gente, tem muita coisa, é isso, um beijão e tchau! Tchau!